E papai tá dizendo pra você nesta hora, para de dar ouvidos pro que tenta te atrapalhar Tu tá numa grande obra, tu entendeu ainda não? Tu está em uma grande obra e quem está em grande obra não pode dar ouvido pra qualquer coisa Não pode dar ouvido pra qualquer opinião Não pode parar no meio do caminho pra debater com qualquer um Deus está dizendo pra ti nessa hora, guarda as tuas forças, guarda a tua energia Guarda a tua disposição pra trabalhar pra ele, pra fazer o que agrada a ele, pra alcançar o coração dele E deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar O que você não pode é parar, porque dentro desta grande obra é o teu Deus dos altos céus quem vai te honrar É lindo ver o agir de Deus, é, é lindo ver o trabalhado papai O Senhor tá dizendo, tu tá numa grande obra, tu não pode ficar se detendo por qualquer coisa no meio do caminho não A Bíblia diz que Neemias estava lá trabalhando em uma obra de reconstrução Uma cidade que estava caída, uma cidade que estava devastada Jerusalém, olha aqui, quem olhava pra Jerusalém tinha dor da vassouria Porque ela estava completamente arruinada Era muro caído, era porta queimada, era gente rindo, era um povo escravizado É, tava desta maneira Mas a Bíblia vai dizer que Neemias se propôs a trabalhar A Bíblia vai dizer que Neemias foi pra aquele lugar E sabe o que que aconteceu? O inimigo começou a investir A Bíblia diz que um certo dia, um dia de muito trabalho Porque, olha aqui, um dia de muito trabalho Porque só quem tem tempo de tá falando da vida dos outros Só quem tem tempo de tá opinando na tua história Só quem tem tempo de estar cuidando da tua vida é quem não faz nada Porque às vezes eu paro pra me perguntar Eu paro pra me perguntar dizendo Meu Deus, de onde é que as pessoas tiram tempo pra estar olhando a vida das pessoas E até acompanhando passo por passo pra criticar De onde que esse povo tira tempo? Só pode ser muito desocupado Porque quem tá numa grande obra, meu querido, não tem tempo não Às vezes ela quer fazer alguma coisa e não tem tempo Imagina pra criticar, imagina pra apontar, imagina pra reclamar Imagina pra murmurar contra o outro É coisa de gente desocupada E a Bíblia diz que lá estava Neemias trabalhando arduamente Assim que nem você E de repente ele recebe uma carta na mão E a carta dizia assim Ei, vem cá que eu quero falar contigo Desce daí Sai aí do teu posto Sai aí do teu lugar Porque eu preciso falar com você Mas aquilo tudo era armadilha do inimigo Pra fazer com que Neemias saísse do seu posto E perdesse o seu lugar E ali fosse envergonhado Mas a Bíblia diz que quando Neemias recebeu aquela carta Ele mandou uma resposta de volta Ele olhou pra aquela pessoa, pra aquela mensagem Disse assim Eu não posso parar E eu também não posso descer Pra falar contigo Porque eu estou em uma grande obra Neste lugar Tu já tá entendendo o que papai tá falando contigo na fase da terra? Tão te chamando pra descer Tão querendo que você desça Tão querendo que você desça o nível Tão querendo que você desça da onde Deus te colocou Tão querendo que você, ó, baixe mesmo Mas Deus tá dizendo Não baixa o nível não, minha filha Tu tá numa grande obra Não desce pra bater boca com ninguém Não desce pra discutir com ninguém Não desce pra debater com ninguém Porque onde eu te coloquei É onde você tem que estar E é dentro deste lugar Que a tua obra Nesta terra eu vou honrar Papai tá falando contigo Papai tá falando com você A navada labalabassoria O inimigo chama Pra você descer Ele quer que você baixe o nível Sabe por quê? Porque ele quer lhe ver envergonhado Batendo boca com qualquer um Retindo no meio do caminho Por qualquer coisa Ele quer ver você Parando nesta caminhada Mas Deus está dizendo Responda como Neemias As críticas Aos apontamentos Aos apedrejamentos As calunhas As fofocas Fala como Neemias falou Ei, eu tô numa grande obra, meu filho E só conhece grande obra quem tá trabalhando Quem não tá trabalhando Quem tá com a mão desocupada Só perde tempo, meu querido Criticando, apontando e reclamando É, mas quem tá em grande obra Não tem tempo nem sequer pra tá ouvindo Desse negócio Deus tá falando pra você Responda como Neemias E diga Eu tô numa grande obra Não dá pra parar aqui não Então...